Universalizar a internet e aumentar a velocidade da banda fixa em todo o país. O Programa Nacional de Banda Larga vai atender 20 milhões de alunos de escolas públicas e rurais e conectar unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Brasil Inteligente planeja universalizar o uso da internet no país, aumentar a velocidade média dos acessos e utilizar a infraestrutura para modernizar serviços públicos, como educação e saúde. Hoje, 53% dos municípios têm fibra ótica. A meta do novo programa é elevar a tecnologia para 70% dos municípios brasileiros e elevar a cobertura de internet para 95% da população até 2018. Outra proposta é elevar a velocidade média das conexões atuais de 1 para 25 megabytes por segundo, com escolas servidas com 78 megabytes por segundo. O Brasil Inteligente também planeja atender 300 milhões de acessos na banda larga fixa e móvel, comparados com 206 milhões registrados em dezembro de 2015. O governo federal vai investir 500 milhões de reais em 2016, totalizando 2 bilhões de reais até 2019. Parte desses recursos serão destinados à pesquisa e inovação tecnológica, como o desenvolvimento do 5G, que vai conectar unidades do Minha Casa Minha Vida e atender 30 mil escolas públicas rurais e urbanas, beneficiando 20 milhões de alunos. Isso certamente vai fazer com que as nossas crianças possam ter a oportunidade de igualdade de acesso ao conhecimento, que a internet propicia isso. O Brasil Inteligente vai construir seis cabos submarinos que ligam o Brasil à África, Europa e os Estados Unidos e aumentam o fluxo de dados entre os continentes. Outra medida será o lançamento de um satélite, para atender demandas comerciais e fins militares. Onde não chegaremos com fibra ótica, chegaremos com satélite. O Brasil Inteligente vai construir um satélite, para atender demandas comerciais, do Brasil Inteligente vai construir um atender de uma classe de indivisos acontecemICKA LOCHA.